Música Bem-vindas ao nosso Casa Firme, pode sentar por favor, as que estão aqui, bom dia a você que está em casa. Bom, seguindo a palavra de domingo, que a bispa trouxe até no encerramento, que foi uma palavra muito importante para mim, se você não ouviu, não sei por que não ouviu, deveria ter ouvido, mas ouça novamente, que é do caminho de Emmaus, a primeira palavra que ela trouxe no encerramento. No domingo, eu vim aqui para, no caminho, vindo para a igreja, eu vim falando com Deus, até pedindo a Deus algumas respostas, fazendo algumas perguntas, eu faço perguntas a Deus o tempo todo, na verdade, pergunto o tempo todo. Quero saber, porque às vezes nós estamos à espera de algumas coisas e nós esperamos que essas coisas sejam feitas da maneira que nós pensamos, imaginamos ou esperamos daquilo. Eu imagino que vai ser feito dessa forma. E nós estamos esperando que seja feito, então, daquela forma. E quando aquilo não acontece do jeito que você esperou, como você imaginou, como você planejou, são muitos barulhos, aí vem um monte de barulho fora, e aqueles barulhos vão tomando conta de você, vão tirando o seu foco do que você tem que ter o foco, vão ensurdecendo você do que você tem que ficar ouvindo, que, no caso, é a palavra, você perde o foco, você para de enxergar, você se esquece do que Deus falou. E Jesus estava junto deles e eles não reconheceram. E muitas vezes a bênção está do nosso lado. A gente sente o cheiro dela. Às vezes a gente pode entrar dentro da bênção. Você toca nela, assim. Às vezes você, eu vou até segunda-feira ouvindo um testemunho de uma pessoa, ela tem um sonho, o sonho de uma casa e tal, e tal. Estava me contando, e ela entra dentro daquela casa, e ela unge aquela casa, pela fé mesmo. E, às vezes, você está ali, você está dentro da bênção, daquilo que você quer, daquilo que você deseja, que você almeja, mas ainda não veio para as suas mãos. Você não entende por quê. Por que, Senhor? Mas por que ainda não aconteceu, mas ainda não foi? E aí, aquilo pode tomar conta de você de tal forma que faz você se esquecer de tudo que o Senhor falou. De todas as promessas que Ele fez. Parece que não vai acontecer mesmo. Talvez, até eu também já pensei em muitos momentos, acho que eu me enganei. Acho que eu ouvi errado, acho que eu me enganei. Acho que não era bem assim. Por isso que o Senhor não se revelou a eles naquele momento. Os olhos deles não puderam vê-lo. Porque há momentos que nós não podemos mesmo chegar e tocar naquela bênção, nós não estamos preparados. Enquanto nossa fé não for 100% no Senhor, nós não estamos preparados ainda. Então, às vezes, a gente acha que está preparado. Eu mesma. No domingo, eu vim falando, não, porque, né, Senhor, vamos lá e tal, cadê? E aí vem a palavra de Emmaus. Puxa vida, a bênção está do lado. Só que o Senhor ainda não pode se revelar. Porque, às vezes, não está na hora. Não está preparado ainda. Ele sabe a hora. Mas o que Ele falou, Ele falou. Mas aí é o que eu falei. É o barulho do dia a dia. É gente falando para tudo quanto é lado. É gente falando que não vai acontecer. Você liga o noticiário, é uma notícia pior do que a outra. Você conhece alguém que está vivendo uma situação terrível. E aí você, meu Deus, que mundo horrível. Meu Deus, a economia está pior, está pior, está piorando. É o barulho do dia a dia. É o barulho dentro da sua casa. Você está pedindo coisas, o negócio está piorando, o negócio não está funcionando. Ou simplesmente não saiu do lugar. É um exame que você está lá pedindo por cura. De repente, você vai lá pegar aquele exame. Nada. Você vai lá de novo, você tenta, luta, hora, jejua, mais uma madrugada, mais um tempo buscando. Nada. Aí você pega o resultado do exame. Nada. O negócio continua ali. O resultado continua ali. Não mudou nada. Mas Deus falou. E se Ele falou, você vai ficar com o que Ele falou. Você tem que aprender a ficar com o que Ele falou. Porque esses dias, o que eu tenho aprendido com Deus é todas as vezes que qualquer barulho tenta vir para me distrair, eu vou ficar com o que Ele falou. Se o Senhor disse que eu vou chegar no outro lado, então eu vou chegar no outro lado. Se Ele falou que nós vamos atravessar para o outro lado, então nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos ficar com o que Ele falou. Mas eu estou vendo o resultado do exame aqui, olha, não deu. Mas eu estou vendo aqui, olha, que não está dando para apagar isso aqui. Eu estou vendo que meu marido não mudou em nada. Eu estou vendo que os meus filhos só têm piorado a situação aqui. Eu estou vendo. Não importa o que você está vendo, não importa o que o Senhor falou para você. O que importa é o que a palavra trouxe para você. É o que analise as palavras que o Senhor trouxe para você. Vai lá atrás, você traz agenda para a igreja para isso. Eu saí no domingo aqui, olha, e fui pegando minhas agendas, que eu tenho um monte de agenda. Cada dia eu apareço um caderno aqui. Cada dia eu estou com um. Qual é o seu caderno de hoje? Cada dia eu apareço com um. Eu fui só voltando. Para ver, porque eu anoto. Aqui, olha, Deus falou comigo aqui. Deus me avisou isso aqui. Eu fui voltando para ver o que é que eu tinha anotado e o que é que Deus tinha falado comigo, para eu me lembrar do que é que Ele tinha falado comigo. Porque a nossa tendência é nos esquecermos das notícias e das palavras que o Senhor nos deu. Ele vem com boas novas. Muitas vezes Ele veio com boas novas. Você saiu daqui cheio do Espírito Santo, cheio do poder dEle, com a certeza, de vitória mesmo, com conclusões, com fatos, com coisas realizadas. Às vezes você pediu um sinal a Deus e Deus te deu um sinal tão claro e, de repente, um barulho do dia a dia. Alguém que não significa nada na sua vida fala alguma coisa e tudo o que o Senhor te prometeu já não tem mais valor. Tudo o que Ele disse que aconteceria já não pesa mais tanto por causa das coisas do dia a dia. É o que Deus falou. E ponto final. Em 1ª reis 19, versículo 1, diz assim. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias. Que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, a essa hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. E sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor. Tira minha vida. Tenho de morrer algum dia. E bem que pode ser agora, pois não sou o melhor do que os meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, Levante-se, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo, Levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu, bebeu e o alimento lhe deu força suficiente para viajar quarenta dias e quarenta noites até chegar ao Monte Oreb, o Monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele. Vou parar por aqui, porque eu já ia terminar no versículo 9 mesmo, dizendo o que está fazendo aqui, Elias. só aqui. Ela ameaçou, Jezabel, Acabe foi lá, contou para Jezabel, Acabe, você sabe, o rei, que era um fraco e a mulher dele perversa, foi lá, contou para ela o que tinha acontecido e ela foi lá, deixa que eu resolvo. Tipo, a mulher que foi lá e tomou o lugar que não deveria ter tomado. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E ameaçou ele, falou, então, se os deuses, que os deuses me castiguem, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas. Elias foi e fugiu. Teve medo, caminhou, fugiu, sentou debaixo da moita e murmurou. Toda vez que nós temos medo, dúvida, incredulidade, qualquer tipo de sentimento que tome o lugar da confiança, você vai se esquecer de analisar muito bem o que é falado. Porque ele sentou, ele fugiu, ele sentou, ele orou, dormiu. O anjo foi lá, acordou ele, falou assim, levanta, come, tal, tal, tal. Levantou, comeu, dormiu. Levante-se e coma, porque o seu caminho é longo. E o que levantou, comeu, e o alimento durou 40 dias e 40 noites. Durou ou não? O alimento deu forças a ele para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Jezabel ameaçou ele, deu para ele o quê? 24 horas de vida. Porque ela disse que se amanhã, neste horário, eu não fizer com ele o que ele fez com os meus ali, eu não me chamo Jezabel. Olha lá. Você vê que os deuses dela não serviam para nada. Nem para cumprir, nem para matar ela, servia, inclusive. Deu 24 horas de vida para ele. Ele foi, andou, fugiu, dormiu, comeu, levantou, comeu de novo e o alimento deu forças para ele andar mais 40 dias. Ou seja, a promessa já não cumpriu mais. 24 horas, ele tinha só 24 horas de vida. Ele fugiu porque ele ficou com medo, porque ele só tinha 24 horas de vida. Ele andou 40 dias e 40 noites e a promessa não se cumpriu. Era só ter analisado bem e visto. Ela falou que ia ter me matado amanhã, não matou, Deus está do meu lado, então acabou. Então, fim. significa que o Senhor está comigo. Porém, quando os sentimentos tomam conta de nós, nós não analisamos as palavras das pessoas, nós não analisamos as palavras do próprio Deus, do que o próprio Deus nos mandou pelo altar, inclusive. Às vezes, Deus mandou uma palavra para você e te deu um prazo, te deu um tempo. Às vezes, Deus disse a você coisas que aconteceriam e que você, naquele momento, não analisou da forma correta, não conseguiu entender. Aí deixou o medo tomar conta, aí o medo tomou conta, aí a tristeza tomou conta, aí a dúvida tomou conta, aí, como nós vivemos o dia a dia, o dia a dia tem muitas coisas e muitos barulhos e muitas coisas, como Elias, aqui. Aquilo vai tomando conta. E o que deveria ser a principal fonte de energia e de alimento, como aquele pão que Elias comeu e durou 40 dias e 40 noites, para nós, deveria ser a palavra, a fé, aquilo que nos alimenta todos os dias. É o que você faz todos os dias, tem que te alimentar. O que te alimenta? Dúvida, medo, ansiedade. É por isso que o pessoal anda ansioso. É por isso que o povo anda cheio de ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É dúvida. Ansiedade é incredulidade. Ah, e hoje em dia está todo mundo com sintomas de ansiedade. Não, hoje em dia o povo não acredita. É diferente. Porque uma pessoa ansiosa, ela foge mediante a uma ameaça que não se cumpriu. 24 horas, meu bem, não deu certo. já não se cumpriu nas 24 horas. Não funcionou. E por fim, depois terminando de ler a história, Elias nem morreu. Nem morreu, ele morreu. Ela ameaçou ele de morte, ele fugiu. Você lê toda a história dele depois, nem morreu, ele morreu. Foi levado lá, você recebeu essa palavra esses dias. Foi levado. então, não se cumpriu. E aí, ao invés da pessoa olhar para aquilo que o Senhor prometeu, às vezes as coisas, circunstâncias podem ser contrárias. Às vezes pode ter uma Jezabel ali te ameaçando. Você vai ficar com o que Deus falou com você. Levante-se, coma, você tem um longo caminho pela frente. Mas como um longo caminho? Como que eu vou me manter? Como que eu vou fazer isso? Para de perguntar como. Não é como. Para de ficar perguntando como você vai fazer, como vai ser, de que jeito, de que forma. Se o Senhor falou que vai ser, então vai ser. A forma como o Senhor vai fazer não importa. Importa que Ele disse que Ele vai fazer. E se tem algo que não tem como mudar, que é imutável, é a palavra do Senhor. Ontem a Bíblia fez uma reunião com os líderes e ela deixou claro isso. A palavra é imutável, é lei. Sabe o que é uma lei? Ela ainda fez aqui o exemplo. Ela pegou aqui uma caneta que eu não tenho hoje, então eu tenho isso aqui, esse lencinho. Ela falou assim, se eu pegar isso aqui, soltar, vai cair, não vai? Vai cair, porque é uma lei. Se flutuar, aí é, meu Deus, aí glória. Olha só. Se flutuar, a gente vai, é diferente. o que aconteceu? Não sei. Mas, se eu soltar isso aqui no chão, vai cair, porque é uma lei. Isso é uma lei, vai acontecer. Então, a palavra do Senhor é uma lei. É imutável. Se Ele disse que vai acontecer, que é dessa forma, que é, levante-se, coma, que você tem um longo caminho pela frente. Então, se levanta, coma, porque se Ele disse que o caminho é longo, então o caminho é longo. Não vai ouvir 24 horas de Jezabel, não. Se o caminho é longo, o caminho é longo. Só que você vai ver que Ele andou, Ele caminhou, Ele comeu, Ele andou esses 40 dias e essas 40 noites, e depois Ele fez o quê? Entrou em outra caverna. Sabe o que é isso? Falta de alimento. Toda vez que você se encontra numa situação que você está cheio de fé, cheio de vigor, cheio de esperança, cheio de certeza. Eu tenho certeza. Ah, a palavra falou comigo e tal, não sei o quê. Deu dois, três dias, você já está esmurecendo. Ah, não sei. Não sei se era isso mesmo. Começou a ter dúvida, você não está se alimentando. Pode saber. A pessoa que começa a ter dúvida de algo que ela tinha extrema certeza que o Senhor tinha falado com ela, ela não está se alimentando. Ou ela está se alimentando do alimento errado. Pode ter certeza. Por quê? Depois de 40 dias e 40 noites que a promessa da mulher não se cumpriu, que o Senhor sustentou ele, ele foi para onde? para a caverna de novo. Porque ele esmureceu. Cansou. Toda pessoa cansada está na carne. Toda pessoa cansada que esmurece, que tem aquele sentimento de dúvida, ela fica surda. Ela ensurdeceu. O Senhor está falando, ela não está ouvindo. A palavra veio, ela não escutou. Ela sai de um culto, ela sai vazia. O culto fala, mas não fala com ela. Às vezes, a pessoa até vem pedir atendimento, eu às vezes pergunto para ela, você ouviu a palavra? Porque às vezes, o que ela está falando comigo foi que acabou de sair do altar. Você ouviu a palavra agora? A palavra disse isso. Ela não ouve mais. Se ela não está mais escutando, e se ela não está mais se alimentando, ela vai passar mal. Uma pessoa que não se alimenta muitos dias, ela passa mal. Vai lá o jejum, três dias só para você ver e corre aí na esteira. O que vai acontecer só? Alguém vai ter que te socorrer. Você não tem alimento. Você não tem força. Seu corpo não tem força. É a mesma coisa no mundo espiritual. O mundo espiritual é vivo. se você não se alimenta, se você não abre a Bíblia e não se alimenta, se você não lê a palavra, se você não sente a palavra, se você não ouve os programas. Ah, não, não estou com tempo de ouvir o programa, mas aí você vai ter que ter tempo para ouvir os barulhos de fora, porque aí tem um monte de Isabel falando fora, tem um monte de gente te ameaçando fora, tem gente, barulho fora é o que não falta. Guerra fora é o que não falta. Quando você chega dentro, inclusive da igreja, você tinha que silenciar tudo. Na minha casa, inclusive essa semana, depois da palavra de domingo, essa semana, na minha casa, eu silenciei tudo. Então, silêncio na minha casa. Tudo. Todo momento que eu estou em casa, ou eu estou ouvindo a palavra de novo, ou eu coloco um louvor, porque eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque se eu deixar todo o barulho, os dias estão passando, e os dias estão passando, e você vai vendo os dias passando, e os dias passando, meu Deus, e aí? Meu Deus, mas e aí? Mas e agora? E como vai ser? E de que forma? E tal, não sei o quê? Eu não escuto o que Deus está falando. Eu não escuto o que Ele está trazendo. Porque o meu barulho é muito maior. A minha alma está tomando o lugar do meu espírito. A alma é a carne. Pessoas almáticas, como a gente fala, são pessoas lideradas pelas emoções. São as pessoas que, quando vem a emoção, ela faz mesmo. Ela faz, depois ela pensa. E são pessoas almáticas. É aquela pessoa que faz, depois ela senta e fala, meu Deus, por que eu fiz? É o programa de hoje que a Bíblia falou, da mulher lá do casamento. que ela sentiu do Espírito Santo que ela tinha que ficar quieta. Fica quieta, minha filha. Fica quieta. Muda, fecha a boca. Só mais uma vez. Vamos lá falar só mais uma vez. Não teve mais uma vez. O marido veio, ela falou tudo o que ela queria falar, ele foi embora silenciosamente, saiu para trabalhar e não voltou mais. E nem voltar para pegar as coisas dele, ele quis voltar. O irmão voltou para buscar as coisas dele. Ele não falou mais com ela. Ele só falou com ela para acertar coisas judiciais lá e pegar as coisas. Enfim, só isso. Acabou. Quando você acha que você tem mais um tempo e o Espírito Santo está dizendo a você que você não tem mais, escute o que o Espírito Santo está dizendo. Você não tem mais. O Espírito Santo não é aquela mãe que está avisando você, não põe o dedo aí, que você vai se dar mal, mas você põe. Eu que tenho criança pequena, eu sei o que estou falando. Menina, não faz isso, que você não vai dar certo. Pois é assim, eu viro as costas, ou é um grito, ou é um choro, a vontade é virar e falar, eu não te avisei, eu falo mesmo também. te avisei, menina, eu te avisei que não podia. Também assim aprende que é uma beleza, viu? Tem coisa que aprende que nunca mais faz. Aprendeu já. Agora, o Espírito Santo não é essa mãe que está avisando e você pode falar assim, ah, não, tem mais um tempinho, se o Espírito Santo avisou, está avisado. Não tem mais tempo. Se ele falou, está falado, tanto para o mal quanto para o bem. Coma, porque o caminho é longo. Opa, o Espírito Santo falou. Então, o caminho é longo. É isso. Pronto. Silencia esse monte de barulho dentro de você, fora, gente falando a todo tempo, coisas mostrando a todo tempo. silencia esses barulhos que estão atrapalhando o seu envolvimento com o próprio Deus. Em 1ª reis, 19 e 11, quando ele entrou na caverna, aí tem o próximo versículo que diz assim, saia, que o Senhor manda ele sair da caverna e fala, saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, por que você está aqui, Elias? A primeira pergunta que foi feita a Elias lá no começo, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você? Agora pode ligar para mim, fazer um favor, Junô? Agora estou com calor. Está vendo? É fogo. Fica mexendo com essa jaquetona aqui. Estou com calor agora. A primeira pergunta que foi feita a Elias, o que você está fazendo aí? Está parado aí por quê? Por que é que você não está se movendo? Meu Deus, os programas dessa semana é um casamento. É um negócio impressionante. Você está parado num lugar por quê? Por que você não está se movendo? Por que você está se escondendo? Por que você está fugindo? Por que você está se esquecendo do que foi dito? Você está seguro até agora? Como é que você ainda está se escondendo e pedindo a morte? Porque toda oração que ele fazia, ele pedia a morte. Qual é o seu problema, criatura? Está com algum problema? Saia da caverna que eu vou passar. E aí o quê? Quando você pede para Deus falar com você, que é o que a bispa falou no domingo, o que você faz? Senhor, fala comigo. Aí você vai lá e abre a Bíblia. Então eu falei para a bispa, no domingo, eu falei assim, bispa, eu fiz isso hoje. Abri a Bíblia, falei, senhor, fala comigo. Abri. Caiu a moça. Um. Vocês vão morrer tudo queimado. Vai cair tudo. Vai morrer todo mundo. Eu pensei, meu Deus. Não é isso, não. Fechei assim, ó. Fui embora. Ainda bem que a bispa veio aqui falar. Falei, graças a Deus, eu estava errada. Que bom. Porque quando você pede para Deus falar com você, de repente, vem uma palavra dessa? Vocês pecaram. Vou morrer todo mundo. fogo, brasa, vai virar tudo cinza e tal. Não, Jesus, por favor, me perdoa. Ainda bem. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Aí você abre a Bíblia. Às vezes não está ali. Às vezes não vai falar lá. Às vezes vai silenciar mesmo. Senhor, fala comigo. O senhor me dá uma palavra. Às vezes ele já te deu um milhão de palavras. Ele já te falou várias e várias vezes. Às vezes ele já te confirma. Senhor, confirma para mim. Às vezes ele já te confirmou dez vezes. Tantas vezes. Ele já te deu sinais tão claros. Você está pedindo mais uma confirmação. Está mostrando que você ainda duvida. Quanto mais confirmação você pede a Deus, mais você mostra a Ele que você ainda duvida. Senhor, eu duvido. Senhor, eu ainda não acredito que o senhor é capaz de fazer. Me dá mais uma confirmação? Fala comigo. Aí você espera a confirmação no vento, na tempestade. Ele não estava lá, não. Aí no fogo também não estava lá, não. Aí vem um terremoto, um barulho e tal. E Ele não estava lá. E aí, de repente, eu posso seguir. Às vezes você vem no jejum, passa a madrugada e fala, Deus vai falar. Não falou. Oh, Deus não falou. Não que a presença dEle não esteja. Você sente a presença. Mas aquela resposta clara que você precisava não veio. E agora? Deus não falou. Aí, de repente, vem como um suave sussurro. Tem uma tradução que eu acho que é na viva. Se eu não estou enganada. Não sei se essa aqui que eles colocaram para mim é a viva. É a viva? Alguém sabe dizer? É a viva? É. Então não é na viva. É em outra tradução. Que diz que Ele vem como um suave sussurro. É um suave sussurro. Sabe o que você acha? É uma brisa suave. Quando Ele veio com aquela brisa suave, Elias estava pronto para ouvir. E às vezes o Senhor vem com uma brisa suave. Às vezes Ele vem num comentário despretensioso de alguém que passa e fala alguma coisa. Você fala... Oh, é isso. Às vezes Ele vem num dia comum, como foi a palavra do programa de segunda-feira. Um dia comum. Um dia normal. Você acorda e você fala... Você acorda e você bota lá a cabeça. Feliz segunda-feira para você. E você olha... Feliz segunda-feira para mim. Você pensa... Meu Deus do céu. A bispa... Naquela alegria no programa. Você fala... Eu tomo posse dessa alegria na minha vida. Em nome. Feliz segunda-feira. E fica aquele coque enorme na cabeça. Nem abriu o olho. Feliz segunda-feira. Feliz segunda-feira e tal. O dia comum. E às vezes o seu milagre está naquele dia comum. Naquela segunda-feira que você abriu o olho. Feliz segunda-feira. E foi. Foi se arrastando para lá. E fez um negócio e tal. E fez o seu dia comum. Olha lá. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o senhor não estava no fogo? E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Olha lá. E às vezes esse sussurro calmo e suave vem num dia comum. Que você nem está esperando. Naquele dia ordinário, sabe? De todos os dias. Que você está lá fazendo e cumprindo com as suas obrigações. Com a sua agenda. Com tudo que você tem que fazer. E tal. E se você não estiver em silêncio. Com a sua alma em silêncio. E o seu espírito pronto para ouvir. E receber o que o senhor tem para falar. Você não vai ouvir. Porque ele vai vir como uma brisa suave, talvez. Como um suave sussurro. Como um cochicho. Ele vai cochichar. Para você. E se você não estiver pronto para ouvir. Você perde o mover. Você perde a direção que o senhor vai dar a você. E você está pedindo tanto uma direção. Oh meu Deus, me ajuda. Parece que eu estou meio perdido. Senhor. Não. O senhor pode estar falando. E os barulhos da sua alma. E os barulhos de fora estão te ensurdecendo. Você está ouvindo mais a voz da Jezabel, sua vizinha. Da Jezabel, sua familiar. Da Jezabel, sua colega de trabalho. Da Jezabel, televisão. Que se liga e você pensa. Meu Deus, o mundo acabou. Deixa eu desligar. Acabou. Na minha casa, televisão só se liga para ver filme. Filme infantil. Se possível. Ou filmes antigos. Aqueles filmes bem, bem antigos. Lá da minha época, não que eu seja tão antiga. Mas que eu assistia quando era criança, sabe? De uma colicalque pequenininho. Aquelas coisinhas bobas. Pronto. É isso. É o que dá para assistir hoje em dia. Então, só para isso. De resto, não dá mais para nada. Então, você liga. Você fala, meu Deus do céu, eu sou o próximo. Corre que eu sou o próximo. Você vai fazer igual Elias. Corre. Acha uma caverna para a gente se esconder. Porque nós somos os próximos. Você vai fazer isso. E o Senhor falando, às vezes, como um suave sussurro. Uma brisa suave. Às vezes, o Senhor vem num toque. Um toque do Senhor fala muito mais. Você sabe que eu já vivi essa experiência? Já vi essa experiência com a bispa. que eu precisava de uma confirmação de algo há uns anos. E ela chamou toda a família lá e fez uma oração no quarto e tal. E eu me lembro dela botar todo mundo de joelhos. E todo mundo dobrou os joelhos e foi orando. E a bispa foi passando e foi tocando em cada um. Na hora que a bispa tocou na minha cabeça, eu senti no meu corpo inteiro, com uma corrente elétrica assim, sabe? Um negócio muito diferente, que eu nunca tinha sentido. E eu sabia que o Senhor estava me confirmando algumas coisas ali. Às vezes, ele vem num toque. É um toque assim, ó. Tocou, você sabe. Só que o seu espírito precisa estar pronto para ouvir. Se a sua alma estiver gritando, olha lá, hein, cuidado, olha o que está acontecendo. Você não está vendo? Você não ouviu falar, não. Olha só o que vai acontecer. Olha isso, olha aquilo. Olha o que estão falando por aí. Você esquece que Deus falou. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando que é momento de transição. Deus está falando da palavra profética do ano de Josué, que é um livro de conquistas. Se é um livro de conquistas e esse ano é um são de Josué, significa, então, que seu ano é um ano de derrota. Claro, meu Deus. É um ano de conquista. Você está dizendo que é? Prepare-se. Você vai alcançar, você vai chegar na sua terra prometida. Qual é a sua terra prometida? O que é que o Senhor prometeu a você? Às vezes, há tempos. Às vezes, sua terra prometida é aquele casamento que você sonhou há anos. Meu Deus, encontrei uma senhora ali, ó, no domingo. No domingo, eu atendi tanta gente falando comigo. E eu atendi uma moça no domingo e ela falou para mim, pastora, eu já fui provar o meu vestido de noiva. Ela não tem noivo, não. Tá? Só para avisar. Falei, já? Já. Já provei. Eu falei, então, está bom. Então, mesmo que você não me convide, eu ainda vou estar no seu casamento. Você pode não me convidar, mas eu vou estar lá também no seu casamento. Isso é fé. Isso é agir à fé. Eu não tenho noivo, mas vou provar meu vestido. É isso. Pronto. É agir à fé. Qual é a sua terra prometida? É o seu filho tão sonhado? É a sua terra literal prometida? Um terreno? Uma casa? Um lugar? Qual é a sua terra prometida que o Senhor veio com essa unção tão poderosa? Prometendo. Ó, é momento de transição. Prepare-se para o momento de crescimento. Em dezembro foi o que nós mais ouvimos. Prepare-se para o momento de crescimento. Vai chegar um momento de crescimento. Ó, o momento de graduação. É isso. E tem gente que ouviu o Espírito Santo falar e fez assim, ó. Ó, depois eu faço. Pronto. Chegou o momento da graduação. Chegou o momento do crescimento. E o Espírito Santo falou. Agora, nós ficamos com o que Deus falou. E às vezes ele veio num suave sussurro. Ele confirmou você num suave sussurro. Eu estou pegando os sinais. Eu fico pegando coisas. Desde domingo eu estou aqui, só pegando coisas. Qualquer coisinha eu falo, ó, será que é Deus falando? Ó, se eu falo será que é Deus falando, eu sei que não é. Porque quando Deus fala, você fala, ó, Deus falou comigo. Pronto. Então, já sabe, né? Que se chegar e falar assim, ó, será que é Deus? Não é Deus. Agora, quando você vir e fala, pronto. Deus me respondeu. É Deus. Porque às vezes é um terremoto. E você fala, ai, será que é Deus? Deus não estava no terremoto. Aí vem o fogo. Será que é Deus? Não é Deus. Aí vem o outro lá, não sei o que, a tempestade, o vento, não sei, outro mais. Terremoto, tempestade e o fogo. Será que é Deus? Não era Deus. Aí, de repente, vem aquele suave sussurro. Aí era Deus. Tanto que você vê que vem o suave sussurro e o que que o Elias fez? Ele pegou, aqui, ó. Quando Elias ouviu o som da brisa suave, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. Quando aquele suave, aquela... Ele viu terremoto, fogo, não sei o que, e não saiu. Ficou lá. Um mágico, não é Deus? Quando aquela brisa suave foi, ele ouviu, ele saiu. Opa. Se cobriu, falou, o senhor está falando. Quando você sabe que Deus está falando, você não tem dúvida. Será que Deus falou? Não tem será. Deus falou. E se Deus falou, você tem certeza. Tem muito barulho por aí, tentando impedir você de ouvir. Silencie o barulho das preocupações. Silencie o barulho do medo. Ah, então não posso ter preocupação? Não, se você disser para mim que você não pode, eu vou te perguntar como não ter preocupações. Nós temos preocupações todos os dias. O que você tem que fazer é silenciá-las. Veio a preocupação, eu vou ficar com o que Deus falou. Pronto. Mas como você vai fazer isso? Deus disse que nós conseguiríamos, então nós vamos conseguir. Pronto, acabou. É isso. Mas de que jeito? Olha aqui. Faz as contas. Não tem conta, não. No mundo espiritual não existe contas. Existe a palavra do Senhor, o que Ele disse. E a palavra é imutável. E pronto. Eu fico com a palavra. Eu fico com o que Ele disse. Silencie o barulho da insegurança. Ai, meu Deus, não sei como. Será? Ah, então, Ele está falando, não está falando, insegurança. Te impede de ouvir da ansiedade, que eu já disse. O contrário de ansiedade é falta de confiança. Pessoas ansiosas não confiam. Eu, uma vez, estava super ansiosa, fui falar com o Mu. Uma ansiedade, tal, Mu, e não sei o quê, não sei o quê. E o Mu virou para mim naquela calma do Mu. Ele falou assim, Mário, um dia de favor, uma palavra do Senhor. Tudo muda. Então, a calma. E eu, querendo falar muito mais. Tá bom. Tá bom, vai. Fui fazer minhas obrigações, tá bom. É isso aí. Fim. Pronto. Quando vier algum barulho da autoconfiança, de, ah, não preciso não, pode deixar, Deus. Eu mesma vou lá e faço. Deixa que eu faço e tal. Opa. Não. Eu preciso do Senhor um dia de favor. Cobre anos de oração. Senhor, me ajuda. É isso. Por fim, como eu disse, Elias, nem morrer, morreu. Por fim, a promessa dela, os deuses dela, não serviam nem para matar ela. Nem para matar ninguém. Por fim, nem morrer. Ele morreu. Olha só. Como a Bístia falou no domingo, às vezes a benção está do seu lado. O Senhor está falando com você. E como a Bístia falou no domingo, Jesus tinha falado com eles, com todo mundo, já tinha explicado. Vocês não ouviram falar tudo o que falaram por aí? Já tinha explicado tudo como seria. Vai ser assim, assim. Precisa acontecer isso, isso. Aí vai acontecer assim. No terceiro dia, assim, assim. Aí deu o terceiro dia. O que aconteceu? Está todo mundo triste, abatido. Porque se esqueceram do que Ele falou. Em Números 23, 19, diz Deus não é homem, pois não mente. Nenhum filho de homem, para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Pronto. No caminho de Emmaus, é isso. Jesus tinha explicado certinho para todo mundo. Você vai lendo as escrituras, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, todo mundo lá. O livro é de todo mundo. Na visão e no ponto de vista de todo mundo. Você vai lendo os pontos de vista, Ele explicou direitinho para todo mundo. E quando chegou o momento, ainda tiveram os que não acreditaram. Os que ainda estavam duvidando. Sim, então, mas e aí? Poxa, Ele morreu mesmo. E agora? Ele falou o que vai acontecer. Ele já disse. E se você não acreditar e ficar só com o que Ele falou, Ele não pode cumprir na sua vida. Em Marcos 4, 35, diz Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado do mar? É com isso que Ele tinha que ter ficado. Vamos para o outro lado? Vamos, galera. Pessoal, nós vamos para o outro lado. Está bom? Está bom. Nós vamos para o outro lado. Então, está bom. Foi isso que Ele falou. Nós vamos chegar ao outro lado da margem. Nós vamos para o outro lado. E com Jesus não tem essa de intercorrência, não. Jesus tem informações que nós não temos. O nosso Deus tem informações que nós não temos. Então, assim, com Ele não tem essa de Ai, me pegou desprevenido. Ai, me pegou de surpresa. Não tem essa. Não tem. Qualquer coisa que acontecia na presença de Jesus era sempre para ensinar. Nunca pegando Ele de surpresa, assim, Ai, não sabia o que ia acontecer. Ai, que susto. Não. Nunca. E se pegasse, Ele fazia igual no mundo do precipício. Sumia e desaparecia no meio daquele povo. Pronto. Era isso. Então, assim, não tem essa de intercorrência. Tem o que foi dito. Nós vamos para o outro lado. Nós vamos lá de uma margem para a outra. Se Ele falou, pronto, está falado. Marcos 4, 36. Então, eles foram, deixando a multidão embora, outros barcos... Então, eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo, levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco. De forma que Ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando. Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então, Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, cálice, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Ser acordado já é ruim. Ser acordado bradando, que é gritando, deve ser muito, muito ruim. Agora, ser acordado gritando com o povo que já tinha visto tanta coisa e Ele já tinha falado que nós vamos para o outro lado, deve ser muito pior. Ele ainda manteve a calma. Mandou só o vento ficar calmo e o mar. Tinha que ter mandado eles. Vocês também, fica tudo quieto. Não vão falar até não sei quando. Estavam falando demais. Estavam falando besteira. Por quê? Porque vocês estão com tanto medo. Jesus estava dormindo, por que Ele disse? Ó, vamos para o outro lado? Pronto. Analise o que o Senhor falou com você. Ele falou. Você está perdendo o seu sono por quê? Era para você estar dormindo em paz. Era para você estar comendo em paz. Era para você estar vivendo em paz. Era para você estar fazendo planos de vitória. O Murilo falou isso na segunda-feira. Cadê teu mural? Vem trazer tua foto aqui. Vem botar a foto, olhar para o seu mural. E contemplar as bênçãos do Senhor. E olhar o que o Senhor vai fazer. Porque Ele faz. Então, é para você contemplar o seu mural. E aguardar o tempo certo das coisas. Está apavorado por quê? Está ansioso por quê? Porque a alma está falando mais alto que o Espírito. O Espírito não domina. A alma fala mais que o Espírito. E quando a alma fala mais que o Espírito, você acorda Jesus bradando. Cadê o Senhor? Senhor, o Senhor não me socorre. Senhor, o Senhor não vai me socorrer. Ele já falou que vai socorrer. Ele já falou que vocês vão para o outro lado. Ele disse, vamos para o outro lado. Ele não disse, vamos afundar. Entendeu? Nós vamos primeiro afundar. Depois eu vou socorrer todo mundo ali no meio do mar. Aí nós vamos levantar e vamos chegar do outro lado. Ou Ele falou assim, nós vamos tentar chegar do outro lado. Jesus não disse, vamos tentar chegar do outro lado, pessoal? Vamos tentar? Quem sabe a gente consiga? Aí você pode ficar com medo. Agora ele falou, vamos para o outro lado? Vamos. É isso. E pronto. É confiança. Como eu falei, é a confiança de uma criança. A Ana falou para mim esses dias. Teve um dia que a gente teve um casamento. Nem lembro o último casamento que a gente teve aqui, que eu vim. E a Ana queria... Foi até o casamento que o Múlcio celebrou. E a Ana queria descer, queria nadar. E eu falei, não, a gente não pode nadar. Porque tem casamento. Seu pai vai fazer o casamento. Eu tenho que arrumar vocês. Vocês não podem nadar. Aí a Ana quis meio que, não, mas eu quero nadar e tal, não sei o quê. Aí na mesa eu fiz uma brincadeira. Falei assim, então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar para a noiva, cancelar o casamento. Porque a Ana quer nadar. Então, assim, cancela o casamento. Fiz a brincadeira. Cancela o casamento. Porque a Ana Cléo quer nadar. Ok? Ok. Ela acreditou. Tanto é que quando eu fui arrumar elas para o casamento, a Ana falou assim, não, mas a gente ia nadar. Falei assim, o que é isso? Não, você falou que ia cancelar o casamento. Como se eu tivesse poder de fazer isso. Como se eu pudesse fazer um negócio desse mesmo que eu pudesse, não faria. É acreditar como uma criança mesmo. Eu olhei assim e falei, gente, se a gente não for como criança, nós não vamos herdar o reino dos céus. Porque ela acreditou realmente em mim que eu ia cancelar o casamento para ela nadar. É a fé da criança. Se eles tivessem acreditado e analisado bem o que o Senhor tinha falado com eles, nós vamos para o outro lado. Está bom? Está bom. O barco podia estar assim, quebrando. Eles podiam estar sentados numa madeirinha assim. Jesus falou que a gente ia chegar do outro lado. Então, eu vou ficar com o que ele falou. Olha ao seu redor. Veja bem o que o Senhor falou. E toda vez que o diabo chegar e falar para você assim, Você não está vendo isso aqui, não? Não. Ele disse que eu vou chegar do outro lado, então eu vou chegar do outro lado. Mas analisa bem. Olha isso aqui. Você não está vendo que isso aqui não está encaixando? Não me importa. Ele disse que eu vou chegar do outro lado, então eu vou chegar do outro lado. Mas, não, acho que você não entendeu. Você não tem condições financeiras e psicológicas, não sei, de fazer isso, põe as contas aqui na mesa, não funciona. Não. Ele disse que nós vamos chegar ao outro lado, então eu fico com o que ele falou. Ele falou. Então nós vamos chegar ao outro lado. E não me importa o que as outras pessoas estão dizendo. Ele disse que nós vamos, então nós vamos. Ele prometeu. Então eu acredito no que ele prometeu. se você ouviu a palavra, se você pegou a palavra, não só desde o ano passado, mas tem pego a palavra desde o início desse ano, o Senhor fez diversas promessas a você e a mim. E se ele prometeu, isso não muda. Ele falou. Ele vai fazer. No tempo dele, nós vamos chegar ao outro lado. Então está preocupado por quê? Está agitado por quê? Descansa no Senhor. Vai dormir no Senhor. Produzir, claro. Mas descansa no Senhor. Descansa nele. Dorme nos braços dele. Fala, Senhor, entrega-me as suas mãos. Está aqui. Silencia mais. Escuta mais. Silencia esse monte de bobagem. Escuta mais a voz do Senhor. Tira esses sons da sua casa e coloca coisas produtivas, porque às vezes o Senhor vai falar com você num culto de dez anos, que foi feito há dez anos. Às vezes o Senhor vai falar com você num programa antigo, ou num programa de hoje mesmo. Não sei. Ou num programa que você colocou, de repente apareceu lá no seu celular, que você abre lá o celular e abre algum programa, ou um culto. E Deus fala com você ali. Silencia. Coloca coisas produtivas. Põe um louvor, às vezes, para você ouvir. Que às vezes o Senhor está falando com você ali naquele louvor, naquele momento. O Senhor está te respondendo. Jesus está falando. Seja sensível à voz dEle. E aprenda a acreditar no que Ele falou. Se Ele diz que nós vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Se Ele diz que é para comer, porque o nosso caminho é longo, então o nosso caminho é longo, então coma, porque o nosso caminho é longo. Pode ser comer de uma forma literal, ou pode ser comer a palavra. Come. Come a palavra mesmo. Seu caminho é longo. Sua jornada é longa. Come. Come, porque você tem um longo caminho pela frente. E para finalizar Isaías 30, 21, que diz. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo, este é o caminho certo. Andem por Ele. Essa é a direção do Senhor. A qualquer momento, quando o Espírito domina e a alma está lá quietinha, em silêncio, se você tentar desviar ou para a direita ou para a esquerda, vem a voz do Senhor dizendo, não, este é o caminho. Vai por Ele. Que foi o que a Bispa trouxe hoje no programa. Toda vez que você ouve o Espírito Santo dizendo a você, dentro de você, não, não é este caminho. Vai pelo outro. Vai pelo outro. Escuta o que o Senhor está dizendo. O Senhor não dá informações erradas. O Senhor não é um GPS que se confunde. O Senhor não troca informações. Se Ele está dizendo que este não é o caminho, este não é o caminho. Se Ele está dizendo que este é o caminho, então este é o caminho. E se você não sabe o caminho, silencia a sua alma, que está muito barulhenta, e Ele dirá a você qual é o caminho certo. E aí está lá, este é o caminho certo. Andem por Ele. Este é o certo. Andem por Ele. Ah, mas é que eu estou andando, mas parece que não chega a lugar nenhum. Ele disse que este é o caminho certo. Ande por Ele. E pronto. Ele já disse. Continua o caminho com coragem. Porque Ele falou que este é o caminho certo. Ande por Ele, então. Amém? Então, se coloque em pé, por favor. Vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus. E pedir a Ele fazer essa oração que eu tenho feito. Essa oração. Desde domingo. Tenho feito essa oração específica. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir. Eu quero entender. Às vezes eu falo até... Eu uso até a bispa quando eu vou orar e falo, né? Senhor, do jeito que o Senhor fala a cabeça, fala comigo. Do jeito que ela entende, deixa eu entender também. Se o Senhor mostra as coisas para ela, então me mostra também. Quero ver. Quero entender. Quero saber. Eu quero entender. Eu quero saber. Eu não quero pegar o caminho errado. Eu não quero pegar a direção errada. Eu não quero ter que fazer o caminho de volta. O caminho de volta é horrível. Meu Deus. Eu quero saber. Eu quero entender. Então faz essa oração a Deus pedindo, Senhor. Abre os meus olhos. Não me deixa tomar uma decisão errada de novo. Não me deixa entrar numa situação errada novamente. Perder tempo de novo. Não deixa a minha alma agitada. Acalma a minha alma. Equilibra ela. Me ajuda a equilibrá-la. Para que o Espírito domine. Senhor, me direcione. Me diga qual é o caminho certo. E eu vou por Ele. Ainda que o caminho certo não seja o caminho que eu queira. Se o Senhor for comigo, vai dar certo. Então, vamos nesse. É esse. Ele sabe de todas as coisas. Faz a oração pedindo, Senhor. Silencia os meus ouvidos para esse mundo barulhento. E abra os meus ouvidos para a Sua voz. Para que eu possa te escutar. Ainda que seja um suave sussurro. Que o Senhor venha e cochiche no meu ouvido. Mas que eu consiga entender a voz do Senhor à distância. Como a voz de um filho. Quem é mãe sabe. Com cem crianças. Se o seu chorar, você sabe que é o seu. Você conhece o tom. O timbre do choro do seu filho. Você sabe. É o meu. Você vai lá e você socorre. Você sabe que é o Senhor que está chorando. Então, que você reconheça o timbre do Senhor. Senhor, entenda isso. Quando o Senhor falasse. Não é. Será que é Deus falando? Não. Opa. Deus falou. É essa a resposta que eu preciso. Um dia de favor. E eu termino dizendo a você o que o Murilo disse para mim. Mariana. Ó. Uma palavra. Tanto que o nome dessa palavra é. Basta uma palavra. Já basta. Basta Jesus dizer. Vamos para o outro lado. Tá dito. Basta ele dizer. Coma que o caminho é longo. Deus disse isso. Tá dito. Pronto. Basta uma palavra. Um dia de favor. Tudo muda. Acalma. Ele disse. Ele cumpre. Se ele falou. Acontece. Então, peça a Deus para que abra seus olhos. Seus ouvidos. E que seu espírito esteja pronto para receber. A direção que ele tem para nós. Senhor, meu Deus. Mais uma vez na sua presença. Eu peço ao Senhor, meu Deus. Que eu tenha pedido essa semana toda. Silencie os nossos ouvidos para esses barulhos do mundo. Da alma. Do medo. Da dúvida. Da ansiedade. Da distração. Das conjecturas. Das coisas naturais. Meu Deus. E abra os nossos ouvidos para as coisas espirituais. Para a sua voz. Para aquilo que o Senhor está dizendo. Para a sua lei. Para a sua palavra. Para a sua ordem. Porque quando o Senhor dá uma ordem. Como, meu Deus, foi nos ensinado. Pedro não andou sobre as águas. Andou sobre a sua palavra. Então, meu Deus. Para que o Senhor nos dê uma ordem. E possamos sair do barco. E andar sobre a sua palavra. Meu Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Nos silencie. Silencie, meu Deus. A nossa boca. Para que possamos, meu Deus. Estar atentos. Para lançar as palavras certas. No momento certo. Meu Deus. Para que as palavras se cumpram. E, meu Deus. Germine do jeito certo. Eu peço, meu Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos. Se o Senhor permitiu que os nossos olhos fossem fechados. Como no caminho de Emmaus, meu Deus. Para que não víssemos aquilo que o Senhor tem preparado. Então, meu Deus. No momento certo. Abre os nossos olhos. Para podermos ver as suas promessas se cumprindo. Porque se o Senhor prometeu. Vai acontecer. O Senhor não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não volta atrás. Naquilo que o Senhor disse que faria. Não importa o tempo que leve. O Senhor disse que faria. Então, nós ficamos com o que o Senhor disse que faria. Se o Senhor disse. Meu Deus. Que chegaríamos ao outro lado. Então, ficamos. Meu Deus. Com a palavra de que vamos chegar ao outro lado. Se o Senhor disse. Que o caminho é longo. E que precisamos nos alimentar. Então, ficamos com o que o Senhor falou. O que o restante fala. Não nos importa. Nos importa. A palavra que o Senhor trouxe para nós. E eu declaro. Em nome do Senhor Jesus. Ouvidos atentos a ouvir. O Espírito atento a receber. Os olhos prontos para ver. A boca pronta. Meu Deus. Para falar as palavras certas. Em nome do Senhor Jesus. Prontos. Meu Deus. A receber. A direção que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Nos tome, Senhor. De confiança. De favor. De unção. De poder. Nos mostre a direção certa. E se tomarmos o caminho errado. Seja para a direita. Ou para a esquerda. Meu Deus. Que o Senhor venha. E nos diga. Este é o caminho certo. Para que possamos percorrer por Ele. Eu peço. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Se o Senhor não nos direcionar. Nos mínimos detalhes. Nas pequenas coisas. Podemos nos perder. Em coisas que achamos simples. E básicas. Então eu peço. Não deixe, meu Pai. Que tropecemos. Em pedras. No meio do caminho. Que parecem básicas. E que não nos faria mal algum. Eu peço, Senhor. Que o Senhor nos ajude. A enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus. Que tenhamos a visão. Que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma visão tão ampla. Tão maior que a nossa. A nossa visão é tão pequena. O Senhor tem informações que nós não temos. Então, meu Deus. Assim como aquele Pai. Com aquele filho. Naquele desespero. Precisando de cura. Disse ao Senhor Jesus. Me ajude a crer. Então eu peço. Meu Deus. Aquela que não consegue crer. Ajude a crer. Meu Deus. Aumenta a fé. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Ajude a crer. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Aquela que precisa. Que a fé seja aumentada. Seja para perdoar. Seja para fazer tantas outras coisas. Aumente a nossa fé. Para acreditar. Meu Deus. Na sua direção. Se o Senhor falou. Nós ficamos com o que o Senhor falou. E qualquer barulho exterior. Vai ser silenciado. Com a sua palavra. Ele disse que chegaríamos ao outro lado. Eu fico com o que Ele falou. Ele disse que faríamos isso. Eu fico com o que Ele prometeu. Ele disse que seríamos dessa forma. Que faríamos dessa forma. Que seria assim. Então eu fico com o que Ele prometeu. Eu fico com o que Ele disse. Eu fico com o que Ele mencionou. Eu fico com o que Ele direcionou. E nenhum barulho mais terá poder de distrair, de atrasar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem prometido a nós. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e peço, Senhor, não só um vigor, mas olhos prontos a ver, ouvidos atentos a ouvir. Peço, meu Deus, mulheres atentas, com a alma descansada e o espírito elevado. Que o espírito, meu Pai, fale muito mais, seja muito mais elevado do que a alma. Nosso espírito precisa dominar. Então eu declaro mulheres espirituais, não almáticas, espirituais, que tenham um espírito pronto a entender. Um espírito humilde a reconhecer, a entender e a refazer as coisas, a reconhecer as coisas, a entender que se tomou um caminho errado, consertar rapidinho, para que o Senhor possa agir nas nossas vidas. Meu Deus, seja conosco, nos abençoe, nos ajude, cumpra suas promessas na nossa vida. O Senhor é o único que não descumpre promessas. Eu creio nisso, tomo posse e abençoo a vida de cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. 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 Amém.